Tu é burro? Para de ficar saindo correndo assim Oi doutor, bom dia E aí moça, bom dia Tem como o senhor me ajudar? Ajuda? Vamos lá, coloca a camisa aí Isso aí não tem cura não doutor, não adianta Ainda bem que eu tenho essa aqui Tem não, tem não Vamos lá Só embala aí, irmão Você tá cheio de medo, irmão Quem tem medo não anda de Ferrari não, parceiro Ai meu Deus Caralho, tá de Ferrari? Nem ela tá andando de Ferrari Oxe, mas um dia eu vou andar Porque eu não tenho medo de tudo Você tem medo de tudo? Medroso do caralho Doutor Só deitar aí Pega tudo e joga fora Doutor, o que aconteceu? Então Como é que é o seu nome? Caralhozinha da 17 Deixa eu te falar Doutor, o que aconteceu comigo Fala então Hoje, né Eu acordei Num belo dia De uma quinta-feira Tomei meu café Né Fui no banheiro Lavei os olhos E aí eu olhei no espelho E me senti muito feia Aí eu fiquei até agora Tipo, pensando na minha vida E pensando o quão feia eu tô Desempregada Entendeu Sem o meu love Literalmente Você falou com 20 pessoas Às 20 você falou que tá desempregada É o que é? Ué, cala pra sua boca É um podcast? Eu tô te devendo alguma coisa? Te tomar no seu cu? Porra É louco, mano E aí, doutor Vocês são irmãos? É, esse infeliz aí foi adotado há pouco tempo Que indicado dos colombianos E aí, doutor O que acontece? Eu tô com ansiedade, né Meu coração tá palpitando demais E eu já tentei fazer várias coisas Tomei até água com açúcar Só que infelizmente Eu botei chifre Aí se complicou Olha, vou Sai daqui Doutor, tem como você tirar daqui? Que eu tô ficando nervosa Calma, calma, gente Não brigue Vamos lá Você tomou água com açúcar Você tá precisando se acalmar então, né Você tá muito Com ansiedade aí no máximo Tá sem seu love, né Desempregada, como você diz Desempregada Tem que ressaltar o desempregada E você também tá Você tá falando o quê? Eu não Eu tô empregada Calma Ah, sim Fazer assim, tá Você senta aí Eu vou pegar um calmante pra você, tá Você tá com muito de dor no corpo Tá tranquilo Doutor, mas você já entendeu Que ela tá desempregada, né Só pra deixar claro Entendi, entendi Não, se você quiser, moça Você pode tá entregando seu currículo aqui no hospital Pra ver que aqui eu sempre prefiro Oh, Deus me livre Por favor, doutor Faz essa boa aí pra ela Deus me livre Eu ouvi dizer Eu faço o currículo dela aqui agora Eu ouvi dizer que os médicos têm que limpar até o cu de velho E tem que... É... Você limpa o cu de velho? Não limpo Tu limpa Tu tem bem cara de que faz isso Não limpo, não limpo Tu limpa Eu já peguei até o currículo dela aqui, ó Pega aqui O quê? Fala aí meu currículo Eu não tenho currículo Fala aí que eu já vou anotar aqui já Lá vem ele Que cara da Turquia Que cara do Jagatá Que cara da Tramontina Que cara da França Careca Tô vendo que você não sabe de nada E você? É... Foi resgatado do Vale Só... Só... Ai, não vou nem falar nada Que eu já me estresso Doutor, tô ficando... Ai, tô palpitando meu coração de novo Desempregada Bota bem grande Desempregada Vou falar uma coisa, mano É estresse pra uns E alegria pra outros, mano Meu Deus do céu Não tô brincando Alegria pra mim Estresse pra ela aí Fala a boca Volta pro Vale Seu vagabundo Ninguém te aguenta Fala a Vale Calma a boca Fica quieto Seu filho da puta Como é que é o nome dela? Carolina, né? Carolzinha Da 17 Hermônio Vou botar aí Carolzinha Carolzinha do que mesmo? Qual que é o sobrenome? Da 17 É de Marola Mas pode chamar de 17 Da 17 E aí, irmão dela O que você acha disso? Da 17 17 Que ela foi quechada De algum lugar Poxa, e você? Nem teve oportunidade Porque só ficava Nos prédios Gão de iota Lá eu era o melhor Era assim Que isso, gente? Ai, tá ficando louco Tem gente pior que eu Aqui nesse hospital Não, não certeza Com certeza Mas Olha Você não tem certeza Se você não quer entregar um currículo Aqui no hospital, moço? Que isso? Você vai ficar fechendo e abrindo aí Em ovo? Tem certeza? Oxi, é o SPK? É Você não acorda Baguejando Não é o SPK não Não, eu pensei que é Não escuta o que essa maluca fala não, doutor Cala a boca Não é o doutor ainda esse cara aí Eu tô sentindo dor Ai meu Deus Ai meu Deus Ai o irmão dela Dá um passeio com ela Faz com que ela se acalme Eu vou jogar ela no mar E sai do carro Doutor, sabe por que que eu tô assim? Sabe por que que eu tô assim triste com a vida? Porque ele não me afirma Ela tá desempregada Igual ela já falou 50 vezes E você também tá desempregada Tchau, viu doutor? Que Deus te abençoe Eles trabalhavam junto, é? Sim A gente catava lixo juntos E reciclava Só que aí Ele fez merda Foi assim que eu conheci ela Achei ela do lixo Que engrossado Valeu, viu doutor? Obrigadão, irmão Tchau, doutor Fica com Deus aí, viu? Tu não vai ter irmão, não? Não vou me dar uma namorada Mas vai Eu garanto que vai Moça Moça Oi Moça o nome? Jana Jana O meu irmão Pânix Falou que a senhora é muito gata, viu? E falou que queria te levar pra jantar Obrigado, meu doutor Doutor, não era a senhora Que tava na formação lá de aluna? Bom dia Ó, tu me respeite, viu? Mas não era não? Você não foi ontem na formação lá, não? Que isso Dei um tapa na sua careca Pois me respeite Que isso, fiquei fracão Oi, moça Oi Moça Moça Oi, oi Como é seu nome? É Sana E a chama? Ai, moça não, moça Não entendi Não entendi de coração mesmo Não entendi É sana, sana Tipo insana, tá ligado? Insana Não entendi, desculpa É, o meu irmão O meu irmão Ele tava vendo a senhora ali O Pânix Ele falou que a senhora é muito bonita E que queria namorar você Oi, Pânix Eu falei sim Ixi, minha nossa senhora Doutora, liga não É que ela tá meio Ela tá meio lelé aí Mentira Você falou, safadinho Você é safado, viu? Peraí, falei Minha nossa senhora Ele falou que a senhora é muito bonita É algo mais sério só, entendeu? Ah, você é bonitinha, né? Ai, obrigado Um olhando o queijo e outro no gato Deixa eu entrar, Pânix Valeu pela vaginha Valeu Pânix Foi Deixa eu entrar, filha da puta Pânix Ô, porra Ô, mano, é sério Deixa eu entrar nesse caralho Esse carro Ô, Pânix 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 A menina tá com o olho no queijo E o outro no gato Assim Ô, o olho dela tá olhando Caraca, eu posso te perguntar uma coisa Você não fez como o olho dela tava na cana, não, né? Que feio! O que é isso que você tá falando? Pô, eu vou botar meu cabelo num lace ali, mas eu não vou ficar assim, não. Porque, tipo assim, eu escutei você fazendo um barulho como se eu estivesse fazendo a expressão, né? Só que aí você esqueceu que eu não tô vendo, eu só acho, só. Eu não sei ficar cega. Cega não, resga. É porque eu fui tentar fazer, mas eu não sei, não. Ai, pânix, eu, né, a gente tenta rir, sorrir, fazer felicidades ao povo, né? Mas a gente tá triste, né, no coração mesmo, a gente tá bem chateado, né? Vai foda, irmão. Não tô não, tô tranquilo. Ah, tô tranquilo? Parabéns, viu? Se o chefinho não me dá PD, eu tô bem tranquilo. Pois você vai ser o primeiro. Nata, relaxa, a gente já tá com a panela, já. Se for pra ter votação de PD, vai ser tua primeira, tua segunda e tua terceira. Isso aí que é o problema, isso aí que é o problema. Pode ter certeza. Aí vai ficar de xereca tu, viu? Aí tu vai ficar de xereca. Eu tô fora. Deus me livre. Jogar 10 mil na mão de cada um no pique, quero ver se eles não botam contra tu. Nem preciso. Ô, aqui não tem a roupa que eu quero botar, não. Só pra você parar de falar. Ai, velho, eu tô brincando. Leva as coisas na brincadeira, filha da puta. Deve ser por isso que... Que o povo tá tudo sério? Você não leva as coisas na brincadeira, porra. Como é que leva uma careca a sério? Não tem como. Isso aí é preconceito com os careca, viu? Ô, aqui não tem a casa que eu quero, não, velho. Aqui, ó. O problema é teu? O problema é seu, vagabundo. São lembranças de momento que se foi com o vento. Ai, ai, velho, que tristeza, viu? Pior que a gente não pode usar nem os carros. Ah, eu não posso usar os carros que tá lá na casa também. Pô, por que não? Pode não, pô. Ele falou qualquer envolvimento. Amigo, você pegou esse carro lá. Então já também perdeu, então já. Vou até guardar lá, tchau. Meu Deus, se fodeu. Se lascou. Me deixa na praça, que eu não tenho nada a ver com isso. Você é burro. Aquela casa lá é da França, idiota. E aí E aí E aí E aí E aí E aí